Juntar e guiar para nos líderes de turno, Aue nos abriuou, Rainha nos de um situaxão, De um posixão, De um curá, De um cercá, Conos no que está. Com pouco conhecimento do próprio passado, E sem nenhuma ideia, Onda também, Mais e mais dependente de política e goberno holandês, Da um custo só para mantenernos na vida, Come e lembe, Come e lembe, Nos da comer nos mesmos, Para que da vida, Anto lembe estranheiro, Quero nos mantermos na vida, Come e lembe, Come e lembe, Da na moda, Há um dia, Boneriano, Tá criticá Boneriano, Família, Tá lastra a família, Vizinha, Tá bringa vizinha, Sin sadicom, Tá raciê, Anto tá elogiar e sum, Cunan no sa, Ni, Que patua brúje, Mita vai mais leu ainda, Riba instrucção, Algum de no suposto líder dan local, Tá dobla dentu esquina e bocht, Come nos mesmos rumã, Por va frustra e lucha que tá riba panostor, Diz pa complacer algun estranheiro, Que nos nos ames, Da kiko, Da na verdadeira intenção, Xolam, Bom apetite.